Estourou o pneu, olha aqui meu, olha aqui na salta, olha aqui na salta, estourou o pneu, galera, só foi eu falar que estou de férias, o carro já deu problema, olha o pneu que eu fiz, vou contar para vocês aqui, mas estava aqui na marginal, o pneu estourou na marginal, vou mostrar para vocês o pneu. Salve, salve, farofelhos, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Rodrigo e hoje é o primeiro dia da minha férias, vou estar gravando para vocês todos os dias da minha férias o que eu vou fazer, certo? Ainda não sei o que eu vou fazer hoje, acabei de acordar, que hora que é amor? 8 horas da manhã, hoje é o primeiro dia de férias, certo? Vou estar gravando aí 20 vídeos, vou voltar 20 dias de férias, vou estar gravando 20 vídeos, vai ser 20 vídeos das minhas férias, então já se inscreve no canal e acompanha. essa saga, beleza? Bora lá, a Raquel ainda está dormindo, dormi não, estou aqui deitada, querendo dormir, mas eu acordei cedo, 8 horas da manhã. Hoje eu acordei 7 e meia da manhã, certo? Então eu já estou acordada meia hora, bora lá. Olha aí, a primeira tarefa do dia, o pé da manhã para os dragões. Eu que fiz. Galera, e como eu estou de férias, trouxe minhas filhas para andar de patins. Opa, quais que eu sou? A Emily, essa aqui é a minha nova filha loira, a Emily. Não é não. Lourinha, Sarah, agora ela vai dar de patins aqui fora, certo? Gente, eu mudei a coisa do meu cabelo. Aí, ó. Aqui, a bom dessa rua aqui minha, onde eu moro, é que ela não é movimentada, porque a rua está aí do treino. Não é velhinha para ir para a sua moto. Bora andar de patinzinho um pouquinho, galera. E vai vendo as aventuras, beleza? A Raquel deu uma saídinha, mas ela está de volta já. Gente, talvez a gente não saiba ainda, a gente está pensando de ir para a praia. A gente vai gravar lá tudo para vocês. É, beleza, vai para a praia. É, os planos de ir para a praia daqui a dois dias, certo? Então acompanha aí, bora que bora. Pisei? Pisei? Pisei, eu tenho medo de cair na ponta. Eu não vou rápido, porque eu não vou. E você é que sou eu. Galera, só foi eu falar que estou de férias, o carro já deu problema. Olha o pneu que eu fiz, vou contar para vocês aqui. Eu estava aqui na marginal, o pneu estourou na marginal. Vou mostrar para vocês o pneu. Estourou o pneu. Olha aqui, meu. Olha aqui, pessoal. Estourou o pneu. Galera, acabamos de chegar aqui no Mercatudo, casa André Luiz, certo? Vou estar gravando aqui como vai ser e vou mostrar um vídeo só do Mercatudo, certo? Então, se inscreve no canal, compartilha e procura esse vídeo aí. Ó, o Mercatudo é isso aqui. Tem de tudo mesmo, certo? Eu vou estar soltando um vídeo. Aí, o próximo vídeo vai ser do Mercatudo. Tudo que nós compramos aqui dentro. Nós veio comprar muitas coisas. Então, assim que terminar esse vídeo, já dá um like e vê o próximo vídeo, beleza? Vamos lá. Espera que continua. Vamos. Galera, chegamos em casa. Agora nós estamos assistindo Jogos Mortais 10. Pesado, hein? Galera, o filme Jogos Mortais foi uma bosta. Não foi bom. Você estava para a dona? Não. Agora é a fase que nós vamos para a igreja aqui agora, certo? Olha como a gente está bonita. Aqui nós estamos na porta da igreja agora. Essa é a fase do... Eu nem tirou foto do gente hoje, né? Essa é a fase do dia... Do dia... De culto. Vamos. Ó, aqui é a nossa igreja. Nós estamos primeiros a chegar. Ó, aqui ficam os pastores e os irmãos. Aqui ficam os instrumentistas. Olha quem é. Nós conhecemos esse bloquinho aqui, ó. Aqui é o nosso banco. Aqui é o nosso banco. Aqui é os adolescentes. Adolescentes. Temer diário. E pequenos. Galera, assim finaliza a nossa noite. Assim largados e pelados. O dia foi puxado, o pneu do carro estourou. Vamos para a igreja agradecer a Deus pelo livramento. Então, vamos aí, certo? Primeiro dia de férias finalizado. Agora nós vamos dormir. Até amanhã. No próximo vídeo. 20... Nós temos 22 dias, posso? 20 dias de férias, certo? É igual lagados e pelados. Se ele fica 20 dias lá, vai fazer 20 dias em casa. Ou não, né? 20 dias de férias, não sei se eles vão viajar. Mas é 20 dias. Dia 1, vai dormir. Bora, tem? Tem calçado.